Bom, hoje é dia de feijoada dos amigos, nós vamos começar assim, né meninos? Brindando mais um sucesso, brindando mais um dia maravilhoso. Flávia, Renato, parabéns. Obrigada. Eu digo, tem sempre mil e um detalhes, eles trabalham o ano inteiro, mas eu vou falar de um detalhe maravilhoso que eu já cheguei, já vi, já gostei. Gente, tem pele, tem rabo na feijoada, Renato. Que delícia! A nossa tradicional feijoada não pode faltar. Não, que é o melhor, né? É o melhor. É o melhor, né? Pé, pele, rabinho, tem na nossa feijoada. Brincadeira, a feijoada tá um show, toma delícia, eu até já experimentei, mas são muito mais detalhes que fazem a festa, né Flávia? É um ano inteiro de muito trabalho pra você colocar todos esses parceiros aqui dentro, toda essa decoração, todo esse tema, tudo muito pensado, né? É, é o que eu falo, né? São 11 anos, mas com o mesmo frio na barriga, com a mesma vontade de surpreender, Malu. E esse ano a gente conta com 42 patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho e que vêm aqui pra deixar o evento muito mais acrativo, né? Muito mais glamuroso. Então vai andando pela feijoada e você vai mostrar, tem espaço de deguste de patrocinador, tem bebida, tem espaço das próprias lojas presenteando, é uma brisilinha de cabelo, é um copo, é uma caneca de gin, o pessoal fica maluco. Então o que a gente fala é que a gente tenta proporcionar a devolução do que a pessoa investiu no convite com essas ações todas. É muito mais do que uma feijoada, na realidade, é um acontecimento, né? Graças a Deus, Malu, a gente, a cada ano a gente se supera, decoração, patrocinadores, a gente investiu agora em música eletrônica, o projeto Saxen, o projeto da Bárbara e da Tati, a Cerveja Império que nos patrocina o ano todo, inclusive no shopping, em Arasatuba, na Swift, no Braseiro. Queria agradecer. Bom, então começou assim, uma feijoada 11 anos atrás e agora hoje é realmente uma empresa de eventos, que nem, por exemplo, acaba esse aqui, que é um dia aqui no Vila Ponte, e já no final do mês de junho você já tem o After Fest, que é uma sunset no Rio Preto Shopping Center. É, a gente está chamando de feijoada dos amigos, Sunset Edition, que em parceria com o Rio Preto Shopping, a gente vai proporcionar um evento diferenciado, né? A entrada é franca, a gente vai ter várias food spots, música da melhor qualidade, como tem aqui, né? DJ, sertanejo, é uma feijoada pocket, mas a pessoa pode ir e desfrutar como ela bem entende, então ela compra a porção, ela vai na food spot, uma comidinha, experimenta um shopping, outro shopping, que fez uma degustação aqui, que foi super aceito, maior movimento, vai calar com a gente, e aí a gente agrega esse público até para conhecer, esse público que não conhece a nossa feijoada, para vir na 12ª edição. Bom, acho super democrático, até porque tem aqueles que têm filhos pequenos, que realmente não podem vir em um open bar o dia inteiro, então tem essa oportunidade, porque lá você com certeza pode levar a criança. Lembrou bem, Malu. A avó é Togo, viu? É, eu sou mãe também, eu penso nisso, e o Braseiro foi muito sucesso, teve muito esse público, e a Ana Cristina, uma mulher visionária, falou, vamos fazer uma feijoada agora, mais um desafio para a gente, uma versão diferente da feijoada, e eu espero que todos gostem, a gente já está trabalhando nessa versão, dia 29 e 30 de junho, sábado e domingo, o dia inteiro, almoço e jantar. E dá ainda mais caráter família, né, para a marca feijoada dos amigos, quando você tem dois dias que a família pode ir lá e conhecer, né? Legal que traz família, amigo, o mais importante, é aberto ao público, então você vai para almoçar, você vai para jantar, vai para degustar um shopping diferente, é isso que a gente está investindo, em coisas diferentes. Então, gente, dia 29 e dia 30 de junho, no Rio Preto Shopping Center, uma Sunset Party, que é uma feijoada dos amigos, para você que não teve nessa, ou para você que esteve nessa e quer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, gente, boa festa para nós, saúde, tchim, tchim. Gente, é o seguinte, a matéria mal começou e eu já estou comendo aqui, porque não tinha como, é maravilhoso. Eu estou com a galera agora da Home Beef, cara, como é que é participar da feijoada dos amigos, né? Não é a primeira vez, como é que é tudo isso? Cara, é um prazer sempre estar nesses eventos, eu acho que a parceria com o Renato e com a Flávia é algo que a gente fala vitalício, tanto no braseiro quanto na feijoada, e esse ano na feijoada a gente trouxe algo diferente e a gente achou que não fosse da fila, mas a fila está preocupante, viu? A galera está comendo muita carne, eu acho que combina muito com o evento aqui da feijoada também. Show de bola, eu estou sabendo essa história da carne do dia a dia, explica um pouco, qual que é a carne do dia a dia, vamos lá. É, nós iniciamos esse ano um investimento grande na Home Beef, fizemos a parte de açougue, então, hoje a dona de casa realmente, nós estamos fazendo a parte de dia a dia, né? Realmente, carne moída, carne de panela, bife, né? Então, hoje, com preço de açougue, né? Então, a Home Beef realmente está com essa linha nova para o dia a dia, realmente, com foco na dona de casa. Não só churrasco, a Home Beef não é apenas churrasco, né? Realmente, é um açougue que faz a parte do dia a dia da dona de casa, realmente. Malu, você não tem noção, eu queria que você estivesse aqui para comer, ó. Você comece, você comece, ó. Eu vou ficar comendo aqui com eles. Malu, você está devendo essa, viu, Malu, conosco, para comer uma carninha aqui conosco. Um grande abraço. Gente, eu estou numa dúvida cruel para escolher qual óvulos eu vou passar aqui, ó, na feijoada dos amigos. É muito difícil, tem muita opção, muito bacana, da Chili Beans. Por isso, estou aqui com o Felipe, que vai me ajudar um pouquinho. Felipe, adorei o stand aqui no meio da feijoada. Como é que é isso para vocês? Olha, é bem bacana, tipo, a repercussão é bem legal também. Tipo, a gente colocando um quiosque com vários óculos de tarde, né, combina muito bem. Tem vários modelos para vários tipos de formato de rosto, quadradinho, redondo, está bem bacana. E tem óculos para todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Toda, preferir cor, modelo, redondo, quadrado, a gente tem tudo aqui. Show de bola. Malu, eu vou ficar aqui escolhendo porque, na boa, eu estou na dúvida. Me ajuda aqui, ó. Tem esse aqui, que eu estou no rosto. E esse aqui agora. Qual que ficou mais bacana? Me ajuda a escolher aí. Gente, festa sem cerveja não é festa. E aqui a gente tem império, por isso eu estou aqui com a galera. Quero saber, como é que é fazer essa parceria mais uma vez aqui com a feijada dos amigos? Muito feliz. São 11 anos de festa, terceiro ano conosco, festa maravilhosa, cerveja por um malte, tudo combinando. A melhor festa com a melhor cerveja. Está vendo, né? Agora, conta um pouquinho, como é que está essa questão da império? Está chegando em todo lugar agora, né? Cara, como o Bila disse, né? Terceiro ano que nós estamos com essa parceria maravilhosa aí com o Renato e com a Flávia, né? Não só na feijoada dos amigos, quanto no Braseiro, aqui na nossa região e outras regiões também. Vamos ter agora em junho, Arassatuba e outras novidades que virão por aí, que logo, logo o Renato e a Flávia devem anunciar aí, né? E como o Bila disse, a melhor feijoada com a melhor cerveja, império por um malte, né? Eu fiquei sabendo, me contaram aí, né? Conversas de bastidores, Malu, que esse ano o rodeio, o Paulo Emílio, vai estar com o império. Sim, sim. É, agora em julho, né? É o primeiro ano da nossa parceria, de uma parceria que vai durar aí por um bom tempo, né? E a gente está muito contente, muito feliz por essa parceria também. Bem, tivemos agora aí o Mirassol, né? Com o Felipe Risse lá, também uma parceria que nós fizemos aí, que é muito bacana e nós estamos muito felizes com o resultado. E agora que venha o Paulo Emílio e que venha muitos outros por aí. É isso aí. Malu, eu sei que eu não deveria, mas eu vou ficar aqui bebendo cerveja, porque aí não tem como, ó. Pra você, bora. Malu, eu sei que você está bonitona aqui na Feijoada dos Amigos, e eu sei que é por causa dela aqui, da Sabrina, né? Sabrina, conta um pouquinho pra gente da loja, né? A loja é uma loja de roupa feminina, com muito calçado, acessório, pra deixar a mulher linda dos pés à cabeça. E vocês têm uma pegada de deixar, como é que é, a mulher poderosa, né? A missão da loja é deixar a mulher poderosa. A nossa missão é deixar a mulher linda, alegre e poderosa. Viu, Malu? Então agora eu entendi. Que tem sentido. Não, Malu, agora faz tudo, faz sentido, né? Muito bom isso. A mulher pode tudo, gente. Então é isso, ó, mulherada. Corre lá na loja da Lecense, né? Isso mesmo. Lecense RP, hein, gente? Turma, eu sei que vocês são super antenados em rede social, internet, a Malu, então nem se fala. E por isso eu estou aqui agora com o Diego, que vai explicar um pouquinho sobre o ClickBuzz, que é um aplicativo muito bacana, né? Exatamente. Obrigado pela oportunidade, Mace. Exatamente. O ClickBuzz é um site, é também um aplicativo, que você pode entrar pra comprar passagem de rodoviária online. Pode entrar, comparar todos os serviços, e aí você vê qual que está mais adequado pra você. Então a gente atende o Brasil, quase o Brasil inteiro hoje. Então, diversos destinos, e aí todas as diversas empresas de ônibus com a gente. Pra comprar é muito fácil. Você compara, tem diversos meios de pagamento, pode comprar até 12 vezes no cartão de crédito. Então, sem sair de casa, você garante com praticidade e conforto. Caraca, que legal. Olha só, então você pode escolher o seu destino, ir de busão, tranquilo. A gente escolheu o mais barato e parcelar em 12 meses, cara. Não, assim, não tem desculpa pra não viajar. Se você quer viajar, procura, vai caber no seu bolso, você vai ver um jeitinho fácil. Então, confia na ClickBuzz, vai dar tudo certo. Show de bola. E aí, agora vocês entraram como parceria aqui no Feijado dos Amigos, quanto é isso aí? Exatamente. Quando a Itamaraty chamou a gente pra participar desse evento, assim, um orgulho. E já de, assim, tá incrível o evento, um astral incrível. Tá sendo muito bom, assim, já tô pensando nas próximas parcerias pra voltar e tá aqui dando uma entrevista pra você. Show de bola. Malu, agora é o seguinte, eu vou pegar meu aplicativo aqui, vou começar a pensar no lugar que eu vou e vamos nessa. Tchau, tchau.